A chance é essa, se nós tivermos, não me entendeu, um governo do PSDB, ou do PT, ou do PMDB em 2019, eu acho que vai ficar difícil você, eu né, até mesmo eu, pensar em permanecer no Brasil. Até logo, bye bye, bom voyage, arrivederci, até mais, saudações, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, não quero ver você aqui, hasta la vista, escafeda, saia logo daqui. Vai ficar praticamente impossível você viver no Brasil. Eu não fiz nada, ele disse que queria ir embora e eu disse tchau, tchau. Ah, não, 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 eu te conheço muito bem, Michael, você não falou apenas tchau, não foi? Bom, de fato eu disse até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, mais adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, e não volte mais aqui, hasta la vista, baby escafeda, se saia logo. Você tá me dizendo que você disse até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista, baby, sai logo daqui pro meu PMDB. Não, na verdade eu disse até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista, baby escafeda, se saia logo daqui. Eu não tenho cidadania ainda, mas a minha origem é italiana Não pensei com mais seriedade no tocante a isso ainda Mas tem muita gente saindo do Brasil Se você dá uma pesquisada, você vai ver que tem aumentado em muito Percentualmente falando, pessoas que têm pedido dupla cidadania Portugal, Itália, entre outros Michael, como foi que ele reagiu? Quando você disse, até logo, até mais ver, boa viagem, anivedente, até mais, adeus, boa viagem Vai em paz, que a porta mata, onde o sol não bate, não volte mais aqui Escafê da cima, sai logo daqui Você esqueceu, hasta la vista Ai, mas não, para, olha, eu juro Não diga mais nada, porque eu vou explodir, eu juro Valeu, valeu, até mais, até mais Tchau 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 Tchau